Meu Deus, voltei. Gente, que difícil gravar pra esse canal. Meu nome é Jade Bork, tudo bom, querido? Vocês estão bem? É, tá difícil voltar, o comeback da gata é sempre complicado, né? Muitas coisas pra fazer. Hoje mesmo, separei o dia, 6 horas da manhã, pra começar o meu videozão. E aí acontece mil e uma coisas, juro. Até uma audição eu fiz hoje do nada. Mas foi por um bom motivo, todo caos sempre tem frutos, né, galerinha? Quase sempre. Mas hoje, neste lindíssimo canal de milhões, nós vamos fazer uma make completíssima, apenas com produtos de recebidos. Tô há muito tempo juntando pra poder fazer esse vídeo. Mentira, porque eu sou preguiçosa mesmo. Se for fazer vídeo de cada coisa que eu recebo, a gente não sai nunca mais daqui. Então, vambora! Demorei tanto tempo pra começar que meu cabelo até já ficou meio xoxo, tinha cacheado tão bonitinho, gente. Mas vambora, né? Primeira caixa é da Dermotivin. Como é que fala? Dermotivin? I don't know. Mas basicamente, eles me mandaram... Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capeta de dentro de casa. Me mandaram quatro sabonetes faciais que são em espuma, de todos os tipos, pra eu testar qual que funciona melhor com a minha pele. Até onde eu sei, ela é mista. Zona T, super oleosa, laterais, chorando de ressecada. Então, quando eu testei, foi esse verdinho aqui. Realmente, deixou a minha pele bem gostosinha, limpinha, pra gente começar esse babado. Ó! Eu acho daqui um requinte, porque na minha cabeça não faz sentido o negócio que tá líquido e sair espumoso. Mas eu amo... Ai, gente! Que cheirinho de riqueza e refrescor e banho matutino, sabe? Ai, tudo. Mas veio também o seca ou sensibilizada, o de pele muito oleosa, o acneica e o apenas muito oleosa. Sinceramente, se você não sabe, compromista. Em alguma parte do rosto vai dar certo. Toca pro inferno, motorista. Brincadeira, gente. É bom testar e usar exatamente o que é melhor pra você. Vai na dermatologista que não tem erro. Tem uma marca que tá comigo há muito tempo. Aliás, eu tenho um carinho enorme por eles, porque quando eu tava ali recomeçando, né, numa fase muito complicada da minha vida, eles me ajudaram me mandando uma caixa inteira de maquiagens e por causa disso eu consegui, na época, voltar a fazer vídeos de maquiagem e tudo mais. Eles super acreditaram em mim, apesar de eu não estar no meu melhor estado, não é mesmo? E isso já faz, assim, uns 4, 5 anos e até hoje eles estão me mandando mimos. Dessa vez eles me mandaram dois pós translúcidos, um primer 3 em 1. E o produto que eu acho que eles mais têm variedade, serums, muitos serums. Tem o clareador, o rosa mosqueta, pele de seda, colágeno, mate, oito tipos de ácido hialurônico e multiceramidas. Mas o que eu vou usar é esse daqui de cafeína. É curioso. A embalagem, parecendo aqueles remédios antigos, eu amo. Será que tem cheiro de café? Não. Ai, ele é meio viscoso. É, eu queria passar aqui pra iniciar todo esse babado. Nossa, faixinha tá me deixando parecendo aqueles jogadores de tênis. Ai, amiga, pra quê? Em seguida a gente vai pros recebidos da Bauny. Só que assim, gente, o que que aconteceu? Eles estavam andando pela Beauty Fair, toda da... E aí do nada uma pessoa me para falando Ai, eu trabalho aqui na Bauny, bora fazer um babadinho juntos. Fiquei toda me sentindo, né? Poxa, reconhecida por uma pessoa da loja. Muito chiquérrimo. Só que eu não esperava que eles fossem me mandar uma caixa inteira de coisas, assim. Todos os produtos deles, lançamentos, tudo, 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 tudo mesmo. Então eu vou usar bastante dos produtinhos deles aqui. Dá pra fazer um vídeo aliás só dos produtos que eles mandaram. Porém eu vou usar vários, começando pelos de skincare. Primeiramente temos esses dois, um tônico e uma água micelar. Esse daqui vai ter camomila, vai nutrir a pele. E já esse daqui vai dar uma hidratada e fazer a limpeza também, se você quiser. Eu fui meio burra, né? Tipo assim, eu podia ter testado antes de tacar a minha cara. Eles também mandaram esse gelzinho, que é pra estimular o crescimento dos pelos ali, e sobrancelha, se você quiser. Mas eu vou focar nos meus cílios. Nem sei se é pra passar antes da maquiagem. Olha, é só um negocinho. Adorei. Eu já vi algumas pessoas nas outras plataformas falando bem desse produto. Eu, sinceramente, nunca conheci um que realmente funcionasse. Então assim. Aos as expectativas, Bauni. Tiro de justiça. Também mandaram dois primers. Esse daqui é o Instant Luminose and Lifting. Pra dar um acabamento luminoso e ao mesmo tempo firmar o babado. Mas esse daqui é o Matte. Vai hidratar, mas também vai proteger a maquiagem com efeito Soft Focus. Que é o famoso efeito de Instagram, né? Parecia que tem um blur ali na sua pele. As embalagens todas são assim, roxinhas. Muito fofo. Nossa, que cheiro bom. Tem uma refrescância. Ainda continuando com eles, temos as bases. Que, nossa, como me recomendaram. Converse que eu nunca testei, mas particularmente fiquei curiosa por ser a prova d'água. Como, né? Vocês já sabem que eu sou o tipo de pessoa assim, mais emocionada, do chororô. Eu gosto de umas coisas que são resistentes, entendeu? Me mandaram a cor 10, 20 e 30. Ela também tem retinol, ácido hialurônico, com efeito mate. E 25 de FPS. Aí é bom, né, gente? Ficar protegida do sol. Ok, ok. Look at this. Oh my God. Tá falando que é uma base de média cobertura, porém, ainda achei assim, mais pigmentada do que eu esperava. Deu pra esconder bem ali as manchinhas, as olheiras. Mas, realmente, acho que é o meu tom, talvez seja um pouquinho mais escuro. Porém, eu não culpo a base. Faz algumas semanas que eu não saio de casa. E o pescoço não conta, porque ele é sempre translúcido. Se eu for encontrar um tom pra ele, vai ter que ser tinta branca mesmo. Tá bom? É, querida, não tava pra brincadeira, Bonnie, hoje. Amei. Um acabamento super leve. Não senti, assim, daquela pesada. Parecia que eu tô com uma máscara. Também mandaram os corretivos, porém, esses tons mais escuros eu vou usar como contorno. Esse 90-100 talvez funcione. Ele é bem líquido mesmo. É, rolou. Rolou, galerinha. Nossa, como ele seca rápido. A gente pode, mas pra um lado drag, me deixar com carão e usar a cor 110 a 120. Oh my God. Eu achei que pesou. E eram vários lápis, porém, pra sobrancelha é isso daqui. Ah, mas tem diferença? Não sei. Eu uso tudo, pra onde for, do rosto, será. Uau. Que final. Decidi passar o de olho, senti que pigmentou bem melhor. Tô usando a cor marrom e olha a diferença desse pra esse. Ok. Dylos também mandou vários babadinhos. Muitos esmaltes, melhor não, mais bora. Me chama que eu vou. Não venha passeio. Anaconda. Também uns mais softezinhos. Lavander. Pinkberry. Latte. Blueberry. E Vanilla Glaze. Agora você vai me perguntar, Jade, você usa esmalte? Não. Isso daqui, eu compro pronta. Nascem. Mas tudo bem, a gente encontra alguém que use. Apesar de que esse me dá uma vontade de passar. Tem também essa soap brow. Que é aquela serinha pra gente poder modelar a sobrancelha. Fazer aquela mais assim, raibosa. Se a gente quiser. No meu caso, também não uso. Temos uma máscara para cílios, pó solto e muito, muito corretivo. Mas o que eu vou testar agora é esse quarteto para as sobrancelhas. Como eu gosto da sobrancelha bem pigmentada, bem marcada, pra parecer mesmo uma drag, eu sempre misturo o lápis e a sombra. Porém, dá pra vocês usarem só um ou outro, se quiser um acabamento mais natural. Gente, ele solta aqui. Loucura. Eu vou fazer esse daqui meio, sei lá, marrom acinzentado. Aí já vai dando um outro aspecto. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. It's over, it's over. Oh yeah. Obviamente a minha cor vai ser a número 1. Quer apostar? Hidratação profunda. Estimula a produção de colágeno. Isso é novidade pra mim. Isso avisa linhas finas e rugas, que eu tenho muito. Já que eu sou ariana, estressada, capenga, xoxa, depressiva. Gente, o que que tá acontecendo? Vocês não se amam? Uma coisa que eu tô amando muito das marcas é que a maioria agora é vegana, é hipoalergênico, livre de parabéns. É isso, gente. Vamos fazer produtinhos que estejam mais pra frente. Sem usar bichinhos e nem nada estranho. Eu fico assim parecendo uma palhaça, mas fica bom depois, tá? Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Primeiro eu vou só acertar a minha sobrancelha pra depois entender com vocês como que se comporta isso daqui em excesso na minha pele. Só de usar um pouco pra fazer essa correção, eu já senti que esse não é um corretivo de alta cobertura. Aliás, eu senti que ele é bem singelo. É a mesma coisinha assim, mais pro dia a dia mesmo. Pra você que não fica se montando pra ir em cada esquina. Ele também é bem liquidozinho. Eu senti que ele faz bem o blend com as outras maquiagens. Não senti que teve nenhuma separação. Não ficou manchado, nem nada do tipo. Atendeu, atendeu as expectativas. E eu vou finalmente testar o pó rosa da Karen, do Kanye. Já faz um tempo que a gata lançou, né, gente? Mas eu tô aqui recuperando o tempo. É uma viagem no tempo. Ouvir opiniões bem adversas. Boas e ruins. Tem um pompomzinho. Juro. Ai, eu gosto de coisa assim, criativa. E aí o pó aqui atrás. Destaque aqui pra acessar um conteúdo incrível. Será mesmo, Karen? Uma olhada como é que... Olha, é toda uma interação. Você vai abrindo, ó. Uma mensagem aqui. Outra aqui. Tudo. Interação. Isso foi a minha energia acabando. Temos aqui o pó da mamãe. Ele promete ser pra todos os tipos de pele. Eu não tenho todos, porém o que eu tenho, eu vou testar se funciona. Esses pós são bons pra fazer o baking, assim como dar uma segurada nessa make. Porque tem que durar. Ai, que bonitinho. Muito fofo. Confesso que dá um pouco de vontade de comer. Nossa, só de dar uma batidinha já dá pra ver o quanto esse pó é fino. Menina. Pois eu gosto assim. Agora vamos passar. Bicha, se eu parecer uma Peppa Pig no final, fica revoltada. Eu quero também testar o pó solto da Dylos. Vou usar o tom claro. Dá pra ver que tem um pouquinho de cor. Eu geralmente prefiro que seja branco. Porque nunca os de cores ficam no tom correto. Ó. Tem uma fenda, sei lá. Uma coisa. Eu abri um orifício aqui. Ah! Fiz merda. Fiz merda. Volta, volta. Nossa, saiu muito. Muito mesmo. Ai, que cagada. Ah! 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 Bicha, saiu muito. Não sei o que fazer. Vai ficar aí. Vou passar aqui, assim. É. Parece um pó compacto, né? Não, não. Acho que serviu. Serviu, serviu, serviu. Também é um pó que eu senti que é bem fininho. Bem pigmentado, né? Olha como grudou. Mas vamos deixar aí tudo feio pra vir com as sombras. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Anna Hickman tem uma marca de maquiagem. E ela me mandou vários mimos. Não tô brincando. Já vamos começar por esse porta-pincel. Olha que chiqueza o símbolo dela, gente. Muito símbolo de mulher rica. E bota rica nisso, né? Ah, a Anna me chamou pra sua casa. Olha aqui que bonitinho. Já vou colocar aqui na minha mesa. Porque a gente vai encher isso com este monte de pincel que ela me mandou. Juro? É muita coisa. Embalado um por um. Aí sim a gente sabe que o pincel é de boa qualidade, né? Todos vêm com uma indicação bonitinha de pra que que serve. E são crude to freeze veganos. Não é bicho. Esse pelo não é bicho. A ASMR pra vocês. Ai, me irritou. Vou só abrir os que eu for usar. Nossa senhora. Relaxa. Temos também cílios fustiço. Um Corvex. Delineador líquido. Batomate. Lápis de olho. Lápis de boca. Um scrub e um balme pra boquinha. Tem dois duos de sombra. Nossa, daqui tá belíssima. And sombras líquidas. Quero passar isso daqui. Vamos embora, vamos embora. Essa paletinha aqui é a número 2. E vou usar esse pincel Medium Precision pra passar ele. Vamos ver essa pigmentation. Ok. Yes. Ó, ele já esfumando. Gosto, gosto disso, gosto disso. Agora vou usar o pincel Dual Piper para corretivo. Que eu não vou usar pra corretivo. Porque aqui a gente ressignifica as coisas. Porque eu sou dona de mim. Eu sou uma mulher empoderada. Ela é complexada. Agora eu vou vir com esse segundo, que é o marrom meio cintilantezinho. Tá aparecendo? Não tô vendo. Vem pouquinho, né? Tá indo, tá indo. Vou tentar esse agora. Já é um douradinho com preto. Eu peguei agora o pincel arredondado para corretivo. Porque eu quero usar bastante desse douradão. Pra usar aqui no meio. E não tá dando certo. Tentar passar com o dedo. Vamos ver se tem um resultado diferente. Não, com o dedo funcionou melhor. Deu, 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 deu. Uma vibezinha. Eu acho que eu vou usar este mesmo pincel. E eu vou besuntar aqui no preto. O preto já veio mais, assim, soco da cara. Gostei. É, as cores mate, elas pegaram bem melhor. Porém, as cintilantes eu não senti tanta firmeza. Tá vindo o olhão aí. Agora eu vou passar essa sombra líquida. Que é um tom meio, assim, bronze. Se chama Carol. Tá bem pigmentada, eu achei. Dá uma espalhadinha. Vou usar também esse que é branco, na cor cat. Ele é meio glitteroso, assim. É um brilho, mas é com glitter. Esse daqui não tá pigmentando tanto quanto eu queria. Esse daqui eu já dei uma futricada. Porque no carnaval eu estava precisando de uns glitters diferentes. Eu colorei meio que além de me mandar uns lencinhos me tecidos. Mandou esses glitters aqui bem diferentes. Tem uns que são umas misturas de cores. Eu achei fora, né, do convencional. A última vez que eles me mandaram foi essa torrezinha aqui. Que são... Ah, uma vibe mais LGBT. VLBT, diversidade. Teve também essa daqui, que já é mais convencionalzinha. Mas o que eu achei legal da coleção nova é esse glitter em gel. Power Glow. Basicamente o glitter já tá misturado ali meio que com a cola. Em vez de você ter dois processos diferentes. Vieram essas cores aqui. Eu não sei se são todas. Porém, amei essa verdinha, sereiona. Acho que eu vou usar só um pouquinho. Só pra dar um... Na minha make, sabe? Só um... Entende. E a resposta pra você? Não. Ele já tem uma consistência meio cremosa, assim. É só arrastar e passar. O bom do gel é que caso você queira construir, ele demora muito pra secar. Então você pode ir arrasando, fazendo várias viagens. Que ele vai tá ali. Se movimentando com você. Eu ainda acho que dá pra surtar mais. Eu quero muito usar essa cor aqui. Que mistura um pouco de verde com prata. Quero voltar aqui na Ana, porque eu vou testar o delineador líquido dela. Ele é bem títico, olha. Vamos ver se é pigmentado. A pontinha é fininha. Quero ver se sustentar esse glitterzão. Ai, que delícia. Gostei. Bem assim, firme. Porém, fino. Dá pra fazer uns desenhos legais. Mas ao mesmo tempo ele é tão fininho que é difícil preencher tudo que eu quero. É um delineador mais convencional. Pro pessoal que gosta de fazer um delineado mais recatado e do ar. Temos esse líquido também. Só que é da Balne. Ele também é bem fino. Eu vou sofrer pra pintar esse glitter. O bom de delineador assim é fazer esse cantinho. Olha que fácil. Pá! Só um detalhe. Aliás, eu tava pra mostrar pra vocês que a Sofia Santino me mandou, da linha dela, os delineadores adesivos. Olha aqui ela dando close. Vocês sabiam que eu conheço ela desde a era do Musical.ly? A gente já tá na internet meio que o mesmo tanto de tempo. Claro que o sucesso não é o mesmo, né? Eu com certeza estou aí um pouco pra trás. Mas olha que legal isso daqui, gente. Pra quem não tem muita experiência fazendo delineado, isso daqui é salvação. Pega e só cola. Olha esse de gatinho. Muito fofos, muito lindos. Tem até uns coloridos. Eu já usei alguns tipos de adesivos faciais. Mas de delineador eu nunca tentei. Eu só não vou fazer hoje porque já ocupou espaço, né? Mas quem sabe num outro vídeo. Aproveita e já deixa aí o seu like. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Vamos engajar esse babado. But right now, vamos para os lápis. Temos muitas opções. Já mostrei pra vocês a Balne. Mas deve também dar a Ana Hickman. Tanto pros olhos quanto pra boca. Mas eu quero abrir com vocês. Esse kitzinho que a Avon me mandou. Com a linha da Colortrend. Não sei se vocês vão se lembrar. Mas lá no Cuida das Blogueiras. Ano passado, no meu aninho. Era a Avon quem patrocinava. E aí eu tinha ganho várias coisas da Colortrend. Aliás, a prova deles do Fashion Film. Meu time esteve lá no Top 1. E agora eles me mandaram mais coisinhas. Confesso que ainda nem consegui usar tudo que eles enfiaram lá na maleta. Porque era coisa pra caramba. Aliás, eu tenho uma fofoquinha pra vocês. Fica até o fim do vídeo. Porque eu vou contar um babadinho que eu vou começar a fazer com vocês. É um monte de batom. Os lápis e uma máscara de cílios. Eu vou passar esse lápis número 4. Red. Dentro do olho. Era pra boca? Era. Mas vou passar dentro do olho. Porque eu quero um efeito vermelho aqui dentro. Bem vilã. Eu já tava com tanta sombra preta no meu olho que não pegou. Então eu vou pegar o outro dela que é preto. Gente, eu gostei da pigmentação. Mas tá doendo passar no meu olho. O que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu acho que era o glitter. O glitter caindo dentro dos meus olhos, galerinha. Opa compacto, blush e iluminador. Vai ser tudo da Bowney. Eu já tava usando ele faz algum tempo. E eu senti que ele segura bem gostosinho. Apesar de que eu acho que eles me mandaram a cor errada. Porque eu fico meio bronzeadinha. Tem que passar bem de leve. Essas são as cores de blush que eles me mandaram. Fiquei chocada com essa daqui. Imagina numa pele retita, meu amor. Vai ficar belíssima. Mas eu vou usar esta cor 50. Porque me dá uma vibe parecida com a da minha sombra. Aproveitar pra já usar o meu pincel novo. Da minha amiga Ana. Vai ser bem pigmentado. E era. Tá tudo bem, tá tudo bem. Que hoje a maquiagem é de gala. Festa lá na minha cama. Diretamente no mundo dos sonhos. Ai que delícia. Pensa numa delícia. Ai eu tô afim de ficar bem Grace Jones hoje. Pegar o blush. Puxar até a cabeça. Gente, eles me mandaram dois iluminadores. Só que esse daqui veio quebrado. Tô muito triste. Tem um pigmento bonito. Mas ele está assim. Nem na próxima vida ele vai. Então, queremos usar este daqui mesmo. Que é rosinha. Já é mais pra... Pra... Pro lado da arte, né? Vai ficar uma maquiagem bem assim... Do quê? Cor 20. Este é o seu momento. Pode entrar com o pincel babadeiríssimo. Ah. Ok, ok. Tá aqui acontecendo. Não é tão perceptível que é rosa. Fica bem assim... Peruazinha. Ai, bem garotinha. Indefesa, cocotinha. Gente! O que que é isso? Como que é agora o novo estilo? Que tem no Tiki Plops? Croquete. Que croquetezinha. Vou aproveitar que eles me mandaram um pó compacto de um tom mais escuro para usar de contorno. Porque aqui a gente aproveita tudo. Cadê? Cadê o meu pincel novo? Cadê? Contour and blush. Dá uma dó, né? Ai, agora sim. Tomou sol. Tomou sol. Para máscara de cílios, a Essence não se contentou em mandar uma. Mandou quatro. Todos são dessa linha Extreme. Máscara dá um para uma coisa. Crazy Volume, Waterproof, Volume Máscara, Waterproof. Nossa, é a junção, né? E Volume Máscara. Então, tipo assim... Você pode ter volume, um volume louco, um volume louco à prova d'água ou só à prova d'água. Como eu quero que saia hoje essa maquiagem, eu vou testar só o volume doido, o volume maluco. Que é o cor de rosa. Ele é bem fininho, bem cotoquinho. Aqui na parte de cima, deu pra perceber que realmente aumentou bastante o volume e não alongou tanto. Se a gente reparar aqui na diferença entre esse lado e esse, a gente nota o que aconteceu. Não sei se é um crazy volume, porque estamos aí de delineador, né? Sombra preta. E eu também não tenho muitos cílios. Eles são bem, assim... Desnutridos. Porém, como também eu quase sempre coloco cílios por ciço, eu não sou muito exigente com rímel, não. Agora, olha que loucura. Aqui na linha da Ana, temos o Scrub e o Balm. Que basicamente você vai passar um pra tirar ali as peles mortas, a sujeira, qualquer coisa que esteja a mais em excesso na sua boca. E depois você vai passar o Balm pra reidratar, pra ficar assim, tudo gostosinho. E quando eu abri, primeiro o Scrub tem, assim, uma cor diferenciada. Dá pra ver que tem umas bolinhas ali no meio que devem ser da esfoliação. Tem até um símbolo, olha. Carimbado. Chique! E o Balm, ele é completamente branco. Gente, eu nunca vi isso. Vamos passar. Hum. Uhum. Uhum. Dá pra sentir. Bem de levinho, assim, suave. Ele com umas bolinhas pegando, sabe, na boca. It's working. Porém, o que eu gostei é que não é o ponto de machucar. Eu já usei outros Scrubs, que pareceram que tiraram a minha boca de tanta esfoliação que fazia. As pedras, assim, no meio, parecia que tinha pego da rua. Mas esse daqui é bem suavezinha. Mal dá pra sentir. Agora dá pra ver melhor como que é por dentro. Tem vários tereco-tereco. Aí eu tiro pra não ficar ali esfoliando eternamente. E venho com o branco. Ai, que macio! Parece uma manteiga de cacau. Mas dá pra sentir a minha boca ficando assim mais gostosa, sabe? Preciso da minha namorada pra testar. Sapatonos. Este daqui também faz um tempinho que eu recebi. Mas é o famoso gloss preto da Karen. Coisa secreta do governo. Ó, vários segredos aqui. Conta tudo, Karen. Não esconde nada. Já estão sabendo da novidade? Aqui tá o Tattoo Gloss. Que é um gloss labial... Labelau. Que é um gloss labial com efeito lip tint. Basicamente a gente não vai deixar ele ir pra sempre na boca. É só até chegar ao efeito que a gente quer. Como ele reage ao pH da nossa... Um pouquinho. Não fica preto. Mas uma cor personalizada. Vamos ver então. Que isso? É um alien. Gente, vocês viram isso? O negócio trocou de cor real. Só que tipo, foi muito rápido. Chocada, menininha. Ficou super rosa. Gente, vou até tirar aqui. Vai parar de fazer efeito. Senão vai ficar... Bicha! Como que eu não tinha testado isso antes, gente? Adorei. Basicamente, tipo, é como se fosse a cor da minha boca mesmo. Só que manipulado, né? Eu não sinto, né? Que eu tô de gloss agora. Tirei. Mas ele conseguiu fazer ali uma ciência. Minha boca tá assim. Acordei desse jeito. Comi 10 beterrabas. E minha boquinha tá assim. Juro, gente. Não esperava. Já tinha testado um outro batom. Que era de reagir com pH. Mas não tinha acontecido isso, não. Aliás, depois eu vou fazer uma batalha. De batons reativos a pH. Porque agora essa é a moda, né? 50 mil batons assim. Porém, esse daqui eu não esperava. Gente. Eu tô passada, chocada. Eu preciso comentar que o que eu gostei também. É que não ficou com uma sensação de seco. Depois que eu tirei. Ele deu uma hidratada. E aí, quando eu li aqui. Realmente, ele tem manteiga de karité. Ácido hialurônico e panthenol. Então, realmente, é pra você ficar hidratada. Enquanto tem uma boquinha natural ali. Ao mesmo tempo que dá pra você usar. Com gloss pra dar aquele efeito mais gostosona. Porém, eu preciso confessar pra vocês. Que eu só queria fazer isso. Porque eu tava com vontade mesmo. Porque a real é que essa maquiagem aqui. Vai ter um bocão. Então, vamos passar um lápis de contornar. Da Anna Hickman. E chegar com um batom vermelho. Que eu ainda não sei qual que eu vou escolher. Porque tem muitas opções. Temos Anna Hickman com esse batom vermelho. Chamado Thaís. Que é um batom mate. Também veio Katarine Hill. Só esse batomzinho mesmo. Porque ele emprega. Temos também Katarine Hill. Que, meu Deus. Como eu sempre sonhei em ter alguma coisa dessa marca. Por causa de RuPaul's Drag Race. É um vermelho vivíssimo. Angel Lips. Na cor Red Carpet. Ai, que chique. Existe também a possibilidade. Bownie. Só que assim, eles me mandaram muitos batons. Eu vou mostrar o que mais me interessou. Que é este daqui. Na cor 60. Um vermelho mais robusto. Eu confesso que é a cor que eu geralmente mais uso. Parece muito a boca da Arlequina. Do Joker. Adoro. Também recebi uma coleção da Sephora. Ai, gente. Que alegria. Foi o quê? Foi as pouquistas dela. Vieram quatro dentro dessa caixinha. Mas o único vermelho é o On Fire, número 19. Já é um vermelho mais assim, clarinho. Bem... Rua. Bicha, eu não sei se... Pior. E por último, e mais importante. Uma das marcas que eu mais queria trabalhar nessa vida de blogueira. Yves Saint Laurent. Não. Eu só não choro porque, ó. Mas eles mandaram três produtinhos. Sendo um deles... Um batom chamado Rose Afrique. Afrique. Não sei. É tão chique que eu não sei nem pronunciar. Olha aí. Olha isso. Tipo assim. Olha essa embalagem. Ai, gente. Me enganei. Achei que era vermelho. É rosa. Mas eu vou passar só por desencargo de consciência. Ai, ele é super macio. Ele é bem de boa, né? Bem... Dia a dia. Mas não, 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 não. Precisamos escolher um desses aqui. Sephora. Katerine Hill. Anna Hickman. E Balne. Esse batom, ele é bem sequinho. Gostei. É um efeito mate. Esse segundo, já senti que ele é mais líquido. Porém, ele é mate. Já já ele vai secar. Esse daqui, gostei da textura. Senti que ele é bem assim... Ele se apega rápido. E esse último, eu senti que quase parte pra um bordô, né, gente? De tão robusto, ó. Que é esse peitoral desse vermelho, ó. Confesso que o que eu mais fiquei com vontade de passar é o red carpet. Vamos aqui, ó. Jogar pro universo, né? Vai que acontece um dia, gente. Vou usar o lápis da gata. Apenas... Yas. Tudo natural. Eu sou bonita pra caramba. Ai, agora vamos finalizar usando esse cílios postiço de Dona Ana. Sinto que eles não vão aparecer. Mas, bora tentar. Dá pra ver que o acabamento aqui na borda é muito bom. Percebe que não é uma linha dura de plástico, e sim vários pontinhos que saem os pelos. Isso dá um aspecto mais natural. É bem melhor. Agora eu só tô finalizando com o Curvex da minha amiga Ana, ó. Confesso que eu tenho muita aflição do que eu estou fazendo agora. Quero já parar. Desgruda. Olha, quase chorei. Quase chorei. Pretty hurts. E aí, gente? Gostaram de algum produtinho? Já comenta aí. Deixa o seu like. Não se esquece de ajudar a Seriona a engajar os vídeos. Poxa! E agora eu venho com a novidade que eu deixei pro finalzinho. Pra contar o quê? Temos aqui muitas coisas, né? Vocês perceberam que a gata recebe uns babadinhos de marcas e acaba sobrando. Não tem rosto nem tempo suficiente pra usar tudo isso. Às vezes acaba que algumas coisas estragam de tanto tempo que eu fico postergando pra tentar usar. Então eu decidi todo mês sortear uma pessoa que me apoia lá no Apoia-se pra ganhar uma caixinha de brindes. Tem maquiagem, tem não sei o que, não sei o que lá. Tudo, claro, provavelmente de beleza, que é o que eu mais recebo. Mas também estou pensando em coisas personalizadas com o meu rostinho. Tudo feito especialmente pra você que for lá me ajudar. Vou deixar o link aqui embaixo. Não deixa de dar uma olhadinha, pelo menos, pra ver se você não tem interesse. E é claro que sempre antes de enviar eu vou estar entrando em contato com a pessoa pra ver se ela realmente tem interesse. Ou eu repasso pra outra. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau!